Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês o vídeo do dia que eu fiz o meu piercing no conche, que eu queria há muito tempo, mas eu tinha muito medo da dor. E essa sou eu, fingindo que tá tudo bem, mas eu estou prestes a morrer de medo. Eu só vou encostar, e no 3 você respira bem fundo. Ai, Fih, eu tô com problema de respiração. Você tá muito. Aqui eu lhe ajudo a respirar. Respira muito. 3. 3. Ela usou a técnica da respiração pra ajudar na dor, e não doeu quase nada, minha gente. Só na hora de passar a joia mesmo, mas também foi muito tranquilo. Eu tenho rinito, então complica mais um pouquinho. E esse foi o resultado, eu amei. É como se fosse uma coroinha cheia de pedrinha, e eu tô limpando pra ficar tudo certo.